Eu vou explicar pra vocês aqui o jeito que eu preenso meu bolo. Serve pra repasso americano e chantilly, né? É simples. Eu uso aqui um plástico e esse plástico tem que pelo menos forrar o fundo da sua forma e as laterais. O plástico tem que ser um pouquinho grande. Bom, eu usei um desse aqui, aí eu só cortei uma lateral e um fundo, pra poder dar a medição da minha forma. E serve também pra forma redonda, aquele saquinho de supermercado que você destaca lá com a fruta. Legumes também serve, muito bom. Só não plástico fino, porque ele é muito fininho, ele pode dar as galas de grudar seu bolo. Bom, aqui eu cortei meu bolo em duas partes. Eu vou colocar a parte do fundo. E vou molhar com a calda aqui a água e leite condensado. Ele já penetra no bolo. Eu não furo muito meu bolo. Aqui a parte do fundo vocês poderiam estar furando, mas ó, rapidinho ele absorve, ó. Tá vendo? Então não tem necessidade tanto de você ficar furando seu bolo. Aqui eu vou usar um recheio, que é um lúcio de morango. Tá vendo? Eu usei a própria fruta também do morango e misturei. Então você vai cortando aos poucos, espalhando com a espátula. E como ele vai ser prensado, eu vou levar ele para a geladeira de um dia para o outro. Principalmente se vocês pegarem a encomenda de um bolo de pasta americana, tem que ser de um dia para o outro. Porque ele vai dar firmeza no seu bolo. Vai ficar fácil de deslocar seu bolo. E vai aguentar a temperatura se tiver um dia muito quente, dependendo da região que você mora. Também já vai ajudar bastante. Como só vai duas partes aqui nesse bolo, eu vou encher bastante ele. Agora eu venho com a outra parte. E nessa peinsagem também, você não fica preocupada. Porque ele vai ficar por igual o recheio já, tá? No processo de prensagem a gente já ajuda. A massa também é quebrada isso aqui, mas aqui não é o meu ser jeito. Se tiver tudo quebrado, você só vai colocando uns buraquinhos a massa, onde está faltando. Ele vai ser prensado. Essa calda aqui é água com leite condensado. Não usa calda quente. Aí eu só venho aqui. Aqui caberia mais uma parte, tá? E eu amasso assim, ó. E vou fechando. Aqui você pode colocar alguma coisa em cima, assim. De estar aqui, colocar um leite, açúcar, alguma coisa para a cojadeira. Eu, como estou acostumada, não coloco nada. Vai assim direto para a cojadeira ou para o freezer. Se for colocar no freezer, deixa no mínimo duas horas. Porque senão ele vira uma pedra. E é isso, gente. Leve a cojadeira de um dia para o outro, no mínimo seis horas de prensagem. Só para dar aquela firmeza, para o bolo não ficar mexendo. Isso ajuda que aqui também o papel arroz, ele não quebre. Tá? Porque o bolo vai estar firme. Aí você vai passar o chantilly, vai ficar, vai alisar mais e o bolo não vai quebrar. Tá? É isso aí. Tchau. Tchau. Tchau.